Olá gente, como vai vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem graças a Deus! Hoje eu vou estar gravando mais um vídeo, espero muito que vocês gostem, se você gostar deixa o joinha, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal então é isso gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui um pouco eu vou estar dando uma faxina aqui gente, vou estar faxinando o meu banheiro e aqui, limpando esse quarto aqui, porque o meu banheiro é dentro do quarto tem dois banheiros, tem esse aqui, ó, e tem, aqui é o meu quarto então é isso, tem um tour aqui pela minha casa, eu vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem olhar então é isso, bora lá acompanhar o vídeo eu vou começar lavando o banheiro, então só banho pó, vou lavar aqui só banho pó, a flora tá aqui eu vou arrumar aqui, lavar isso aqui gente, dar uma organizada aqui gente, o meu espelho quebrou, não vou nem falar quem quebrou ele gente então eu vou estar lavando aqui o banheiro, dar uma faxina aqui nesse banheiro então bora lá acompanhar né gente bom gente, aqui eu já tirei tudo aqui de cima agora eu vou colocar a pipa, encher e vou começar a lavar bom, aqui eu já coloquei cloro, coloquei sabão em pó e vou começar a surrar as paredes e aí e aí E assim ficou pronto. Bom gente, aqui eu esqueci de mostrar pra vocês, eu joguei o sabãozinho e cloro e surrei a vassoura e rapei, agora eu tô passando o pano, eu esqueci de mostrar pra vocês, tá até negoçado aqui, tá vendo? Marca de sabão. É porque eu joguei um pouquinho de água e cloro e agora eu tô passando o pano, então é isso. Bom gente, agora eu vou tirar essas pastilheiras aqui pra lavar, porque tá bem sujo gente. Bom gente, terminei de lavar o banheiro. Agora eu vou pegar aquele lixinho ali gente, tá tudo limpinho, e pôr o tapete aqui pra ver depois, ou aqui ficou limpinho também. E só pegar o seu espelho ali, aquele batom que eu vou jogar fora. Eu vou jogar fora. Então é isso. Obrigado.